Bom, meu nome é o Yara, eu sou professora da educação infantil, formada em pedagogia, e sou admiradora do trabalho do Danilo, desde, ó, ó, muito tempo. Então, quando eu conheci o Danilo pelo YouTube, foi assim, um divisor de águas, assim, aulas lúdicas, aulas mais trabalhadas, movimento, foi maravilhoso. Foi assim, eu ficava, você conhece, tal, o Danilo? Não, vai lá, você precisa ver, tal. Quem não conhecia, quando eu ministrava curso, já falei para o Danilo, ministrava, ministro ainda, né? Alguns cursos, sempre falo do Danilo, coloco gente, segue lá. É uma aula diferenciada, quer uma coisa legal, bacana, inesquecível, com aprendizagem, significada, vai lá no Danilo, vai lá no Danilo Batucadã. Então, também me atrevo a contar histórias, né, Danilo? Também falo que eu sou contadora de histórias. Não, você conta muito bem, você atreve nada, contadora de histórias de mão cheia. Que legal, e você tem alguma coisa para mostrar para a gente hoje que você faz? Porque eu te peguei de surpresa, né? Eu estou indo aqui na surpresa hoje. Pois, eu me pegou, foi de surpresa mesmo, acredito que eu cheguei de viagem agora. Olha só, tá vendo? Por isso que eu falo, você é sensacional, você já chega de viagem, já está vindo aqui fazer bagunça comigo. Foi, ué, eu fico te seguindo. Ah, que demais. Gente, a Yara tem uns trabalhos muito legais, né? Você tem aqueles recursos que eu adoro, muito legal, que eu fico muito feliz. Toda vez que eu vejo assim, eu acho sensacional. Eu tenho muitos recursos baseados nas músicas do Danilo, que as crianças amam, elas pedem muito. E de novo, e de novo. Então, essas músicas a gente consegue trabalhar tudo dentro aí da BNCC, né? Nós colocamos toda essa musicalização, esse movimento que o Danilo traz dos animais também. Aproveito já para colocar a letra desse animal, né? Onde ele vive, né? O que ele faz. Nisso, a aula vai ficando uma aula super de movimentos, uma intensidade muito grande. E nisso, a aula fica inesquecível. Ah, que demais. Nossa, fico muito feliz que você continue utilizando as músicas. E os seus relatos, assim, ajudam bastante, porque me inspira a continuar fazendo, sabe? E é muito legal. Fico muito feliz de conseguir contribuir com outros trabalhos, assim, né? Porque quando eu faço as músicas, na verdade, eu fazia para os meus alunos. E quando eu percebi que, nossa, ampliava e chegava em um monte de outros alunos que nem são meus e que, às vezes, nem têm aula de música, eu fico muito feliz mesmo. Eu fico sorrindo à toa, assim, quando eu vejo um monte de gente cantando minha música, assim. E ainda mais com pessoas especiais que nem você, eu fico muito feliz. É, obrigada. Eu que fico muito feliz por isso. É um trabalho muito lindo mesmo. E como eu já te disse, é um trabalho diferenciado, porque você é professor. Você está dentro da sala de aula. Então, você consegue vivenciar isso. Você sabe o que dá certo. Sim. Então, por isso, assim, tão diferenciado o seu trabalho. É, sempre pensando em aula mesmo, em tudo que acontece lá dentro. Ah, Yara, eu agradeço muito que você entrou aqui nessa live, na nossa estreia da TV Batucadã. Te peguei despenteada, desprevenida. Foi. Mas foi um prazer receber você na primeira live da TV Batucadã. Então, muito obrigado de coração, viu? Eu, você fala que é minha fã, mas eu que sou seu fã e eu sempre vejo suas postagens também. Curto muito. E brigadão de novo por essa moral aí que você me deu, beleza? Eu que te agradeço. Que honra eu estar aqui. Sua primeira live Batucadã. E vai ficar registrada aí. Está gravada agora, hein? Para sempre. Que maravilha. Muito obrigada. Continua, viu? Vou continuar. Toda sexta estaremos aí. Sucesso sempre. Brigadão, Yara. Beijo. Beijos. Até.